Olá princesas, mais um vídeo gravado com luz artificial. É o que temos, estou com a mesma roupa e mesmo tudo porque gravei isto tudo assim de seguida, já que tinha algum tempo, eu nem vos digo que horas são, porque não vale a pena. Então, o vídeo que eu venho gravar agora é o vídeo da... Como é que isto se chama? Da skin box de mês de novembro, que chegou um dia 19 de novembro. A caixinha vem igual a todos os outros meses, diz aqui review your beauty. E a caixinha é exatamente igual e eu acho mentira, portanto não me importa que ela seja igual. Depois por dentro a caixinha vinha assim. Vem então com o flyer que diz, olá Ruth, nesta skin box personalizada descubra e experimente. Água fresca T de vinho para o perfume da Caudalie. Água perfumada com uma fragrância envolvente ideal para usar durante a noite. Que é este produto aqui. Ele traz 10ml e é um daqueles perfumes pequenininhos de trazer na carteira. E eu adorei o cheiro disto. Isto cheira brutalmente bem. Adorei, é sério. Gostei muito deste produto, muito mesmo. É um caso a considerar comprar o tamanho grande se houver. Depois veio Eucerin PH5, pele sensível, óleo de ducho da Eucerin. Óleo de banho diário para o corpo, especialmente formular para pele sensível. Que é este produto aqui. Que é um tamanho de amostra ou tamanho de travel ou seja. Traz 20ml e é um óleo de banho. Ele tem um cheirinho bastante suave. Eu quase ainda não experimentei produtos de Eucerin, portanto gostei de receber e vou de certo experimentar. Ele é bastante fluido. Depois vem Aqua Pore Balsam Reparador da Eucerin. Deixem-me lá ver qual deles é porque vem aqui dois. É este aqui. Balsam Reparador e hidratante para pele seca irritada à agredida que facilita a cicatrização. É este produto aqui. Ele traz 4 gramas e diz que é uma pomada reparadora. Que pode ser. Penso que isto possa ser usado em qualquer parte do corpo. Não sei ao certo. Mas ele é livre de fragrância. E ele é assim uma coisa bastante espessa, tipo uma vaselina. Não sei se vocês estão a ver aí. Ele não cheira mesmo a nada. Deve ser tipo uma daquelas... Aqueles bálsamos super hidratantes. Eu por acaso desconheço completamente o produto. Depois... Ah, isto também é de Eucerin. Olha aqui. Eu não sei se isto era de Eucerin. Vocês têm que desculpar o meu cérebro porque ele foi de férias há uns dias e ainda não voltou. Depois temos a flor de vinho e sabonete de limpeza da Caudalie. Sabonete de lavagem suave, corpo e rosto com uma delicada fragrância a flor de vinha. E eu adorei esta coisa. Olha, isto traz 25 gramas e vem assim nesta embalagem pequenina. E eu achei isto um minho. Já para não falar que este cheiro é maravilhosamente bem. O sabonete é assim, super giro. E tem um cheirinho muito, muito, muito agradável. Adorei, achei super engraçado. Depois veio... Esfoliante suave gel da Avene. Esfoliante suave para o rosto indicado para todos os tipos de pele. Que é um esfoliante purificante. Vem assim dentro desta caixinha e traz 5 ml. Deixem-me cheirar porque vocês sabem que eu gosto de cheirar as coisas. Ele tem até um cheiro bastante suave e as partículas são até bem pequeninas. É um gelo assim que posso-vos tentar mostrar. Não sei se conseguem ver aí. Se calhar aqui na tampa. É um gelo assim com umas partículas avermelhadas. Vou fechar aqui. Depois vem... Aquaporium Active Creme FPS 15 da Eucerin. Creme hidratante facial com proteção solar. FPS 15 para pele normal amista. Que é este produto e traz 7 ml. Já agora vou cheirar também, não é? Ele cheira até bastante bem. Que foi testado em pele sensível. Já me diz aqui. E vocês se lhe bem mesmo, mas eu estou só de baralhada hoje. Também nunca experimentei. E por fim vem... Sun Lotion Solar FPS 50 Loção Extra Light Eucerin. Protetor solar com FPS 50 de cor para pele sensível. De tom muito claro. Ideal para mim. Vocês estão a ver a minha cor já. Ainda não estou nem sequer... Começou o inverno. Ah pá, sério. Eu não mereço isto. Pronto. É uma amostra de um protetor solar. Este também traz 7 ml. E é de... Proteção solar 50. Ele diz aqui que é de textura ultra leve. Vamos ver. Ah, é mesmo. Super levezinha. E não deixa a pele branca. E o cheiro é muito agradável. Eu apliquei aqui. Como vocês podem ver, não deixou a pele branca. Deixa a pele assim um bocadinho... Deganhenta, mas... Até me deixou bastante surpreendida. Assim, agora aqui esta primeira impressão. Foram estes os produtos que vieram. Mas depois vi uma coisa que eu achei muita graça. E fortei de rir. Bem, como eu ia dizer... Tive que ir ali. Veio assim este cartuchinho com duas castanitas que eu achei super, super engraçado. E a caixa vinha com montes de recortes de jornais. Tudo alusivo ao dia de São Martim. Achei super engraçado. E farti-me de rir com isto. A sério. Muito engraçado. Eu tenho de confessar que mais uma vez gostei bastante desta box. Vieram, então... 4, 5, 6, 7 produtinhos. Tudo bem que estes são a maioria amostras e coisas assim. Mas eu não me importei. Porque só estes dois produtos já me deixaram imensamente feliz. Eu não sei se isto se vende do tamanho normal. Mas se vender, já quase paga a box inteira. Portanto, eu acho que valeu imensa pena. E já comprei a de dezembro. É tudo. Acho que eu. Acho que não me esqueci de vos dizer nada. Qualquer coisa é só deixar aí em baixo. Não se esqueçam de subscrever, comentar, avaliar e essas coisas todas. E vocês querem ver a mim? Olha, olha, olha. Vocês não vão ver nada, não é? Então. Vamos. Vamos mostrar às meninas. Olha. Eu estou toda abananada. Estou desgraçada. Nunca mais me tiram isto da cabeça. Estou farta. Eu estou tão farta disto. Estou muito desgraçada. E pronto, meninas. Então é isso. Qualquer coisa, como já disse, é só deixarem aí em baixo. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.